Eu não acertei a buceta dessa novinha, fiz tudo o que ela pediu, a famosa passar de pico Eu não acertei a buceta dessa novinha, fiz tudo o que ela pediu, a famosa passar de pico Eu não acertei a buceta dessa novinha, fiz tudo o que ela pediu, a famosa passar de pico Eu não acertei a buceta dessa novinha, fiz tudo o que ela pediu, a famosa passar de pico Eu não acertei a buceta dessa novinha, fiz tudo o que ela pediu, a famosa passar de pico Eu não acertei a buceta dessa novinha, fiz tudo o que ela pediu, a famosa passar de pico